Salar, 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 salar Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor, vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Delírio de jogar futebol Salar, 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 salar Corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Quero de novo com você Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor, vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Delírio de jogar futebol Salar, 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 salar E mesmo que eu arriscasse alguém, não seria tão bom quanto é Eu não vou confiar em ninguém, e nem vou me envolver com qualquer Pra despir toda essa razão, e a emoção transparecer Deixarei que os momentos se vão, pra amar tem que ser com você Salat salati, salat salat, salat salat, salat 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 sal Salat, salat, salat Salat, 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 salat Salat, 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 salat Salat, 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 salat Salat, salat, salat